Essa mesquita tá aqui com a gente, tudo bem? Voltou pra terminar o que a gente começou semana passada, né, Cissa? E pedindo desculpas também, né? Não tem problema. Por causa que eu esqueci a semana passada de entregar os moldes. Então estão aqui disponíveis já os moldes da lingerie da calcinha. Que eu acho que isso daí é uma coisa muito importante pra que a nossa amiga dê continuidade. Comece o trabalho, né? Olha, você vê, eu tenho até vestido de noiva, viu? Olha só isso, gente. E hoje, como eu queria ensinar vários tipos de segredinhos que são o elástico, hoje eu vou ensinar primeiro com lastex e mostrar a diferença. Olha, você tá vendo? Esse aqui eu preguei lastex, que é um elástico bem fininho. Você tá vendo? É uma máquina que dá condições de você fazer esse trabalho. Aqui, olha, é o elástico comum. Essa daqui é uma fio dental, que é do vestidinho da noiva. E hoje eu vou começar já fazendo o que seria o lastex. Olha, eu peguei o tecido, eu fiz esse caseado, eu fiz um caseado na borda. Nesse caso aqui, eu não usei o forro, mas eu poderia usar também o forro. O que que eu vou fazer agora? Olha, eu vou passar a linha. Olha aqui. Vou pedir, aqui, olha. Vou já trazer pra frente, olha. Já passei a linha, vou levantar aqui o pezinho. E é fácil, olha. Eu vou colocar aqui, olha, dando um pezinho de máquina. Como ele tá já todo esse acabamento, não vai desmanchar. Eu posso tanto aumentar aqui o ponto, tá no 2.5, eu vou aumentar, olha, pro 30 pra que fique mais bonitinho. Tá vendo? Hoje eu tô usando a SQ-9000, que é da Brother. Olha, e vou só fazer uma costura reta. E automaticamente, olha, já tá franzindo o meu elástico. Olha como é fácil. Chega aqui, olha. Como ela é eletrônica, você viu que eu usei aqui, olha. Eu não tô usando pezinho nada. Olha, puxo. O lastex, eu vou mostrar pra nossa amiga de casa, olha. Você põe na canelinha. Ele é bem grossinho, olha. E essa máquina, por ser uma máquina eletrônica, e ela tendo tecnologia japonesa, você não vai precisar, de jeito nenhum, de regular a sua máquina. Olha que bonitinho. Você vai fazer dos dois lados, porque eu quero ensinar todos os outros segredos de elástico também, olha. Vai fazer do outro lado, que é fácil também, pra que fique franzidinho, olha. É simples e rápido, olha, minha amiga. Aqui. Ai, escapou a linha? Não, não escapou. Você tinha escapado ali. Olha a velocidade, olha como é rápido. Aí você viu que já fica o babadinho? Fica certinho, né? Fica. Isso é muito bom, olha. Poxa, como ela tem o cortador, aí depois você só vai fazer a montagem, olha, da calcinha. Esse aqui é um tipo de elástico. Agora, eu vou trocar a linha. Olha, isso é o mais importante, quando eu falo de tecnologia japonesa, você não precisa se preocupar em fazer regulagem. Você vê, de uma linha, que é um elástico grosso, pra uma linha fina, olha, eu não vou precisar fazer a regulagem da máquina. Essa é a diferença de você ter uma brother em casa, minha amiga. Corto. E vem aqui, só passa aqui, olha. Agora, eu vou ensinar um segredo de como você pregar o elástico corretamente, olha. Está vendo? Aqui é uma calcinha que eu comecei a semana passada. Você vai dividir em três tamanhos, olha. Você divide em três, pra cortar o elástico. Você despreza um. Deixa esse tamanho só, está vendo? Que são os dois tamanhos. Eu deixei marcadinho aqui, olha. Eu preciso desse tamanho de elástico, olha. Porque se eu pôr aqui, olha, segurar ele aqui. Olha, eu segurei, está vendo? Eu desprezei um pedaço. Ele vai dar certinho, olha, pra eu pregar o elástico. Certo. Então, sempre divida em três, despreza um. Eu tenho aqui já as marquinhas em caneta, olha. O que vai dar? Deixa eu ver onde está aqui. Acho que é do outro lado. Não, não marquei. Marquei só ali um pedacinho, mas olha, acho que não vai... Eu vou pôr um alfinetinho. Vou dividir, que eu sei que é aqui, olha. Que dividindo em três, seria isso daqui, olha. Tá bom? Então, eu vou trocar o pezinho, porque eu já vou pregar com o overlock junto. Certo. Olha, eu venho aqui. Naquela sainha também, elástico não, né? Só uma rendinha que você pregou, né? Naquela primeira de bolinha lá em cima. Ah, esse é um outro tipo de elástico que eu quero ver se eu ensino também. Ali é um outro tipo. Então, o que eu faço? Olha, eu coloco ele do lado de baixo, aqui, e eu ponho em cima. Tá vendo aqui? Eu venho aqui, olha, eu vou pegar agora o número sete, vou no mais, que já é o de fazer o overlock. Lembra que, olha, era até aqui, olha, eu vou segurar ele aqui. Só vou dar uma descidinha na agulha, olha, pra não escapar. Segura aqui, olha, trago até aqui. E de uma vez só, eu vou pregar isso daqui, olha. Você tá vendo? A máquina, eu não tô, olha, eu tô só segurando com o dedo e não tô prendendo. Olha, desligo, verifico, arrumo e continuo, olha. Tá vendo? Eu deixo meu dedo deslizar automaticamente, olha. Não soltei. Desligo, venho aqui, olha, arrumo. E eu tô já fazendo... Você tá vendo que eu não tô puxando e ele tá franzindo lá atrás, né? Isso, essa medida é ideal pra você trabalhar com lycra também. Olha, não soltei daqui, viu, minha amiga? Porque como eu não tenho como marcar nada, eu esqueci a canetinha. Então, olha, eu estico, ó, você tá vendo? Ele tá solto, ó. Eu estico, seguro aqui, olha, o elástico tá na parte de baixo. Porque isso aqui é muito importante a pessoa fazer. Ela já tá fazendo o acabamento e, ao mesmo tempo, ela já tá costurando o elástico, olha. Eu vou dar uma puxadinha aqui, vou soltar aqui, olha, pra que a nossa amiga veja melhor, olha. Vamos ver se dá. Quer dizer, o trabalho, ele fica pronto já com o acabamento. É, fica pronto aí, depois você só vai bater, olha. Tá vendo? O elástico eu tô segurando, o tecido não, olha. Só o elástico. Só o elástico. Olha, solto. Aqui eu vou levantar. O que eu vou fazer aqui agora? Olha, olha, eu teria que pregar dos dois lados, olha, ele já ficou com o elástico aqui. Eu venho aqui agora, olha, e faço uma dobrinha. Agora eu tiro o pé. Por isso que eu falo que é importante você ter uma máquina que ela venha completa junto, né? Ela vem com todos os acessórios. Agora, eu vou só diminuir agora, vou tirar, vou colocar a costura reta. Eu posso colocar até pra mais, olha, o 3,5. Como é com o elástico, eu aconselho que você use o 3,5. Você vai sempre fazer do direito, olha. Esse é o segredo, minha amiga. Põe aqui. Porque ele não fica muito franzido. Você tá vendo? E você vai pregar, olha, é sempre um pezinho de máquina. Olha. Para. A agulha, ela tá preparada pra parar embaixo. Então, isso vai dar jeito de eu trabalhar automaticamente. Olha aqui, ó. Olha. Eu poderia usar também os três pontinhos. Quando é lycra, a gente costuma usar os três pontinhos que essa máquina tem. Se você for fazer lingerie feminina, você pode usar os três pontinhos. Ó. O mesmo procedimento. O mesmo procedimento, ó. Você tá vendo? Numa máquina só, você faz tudo. Você puxa, deixa bem esticadinho, você sente. Como você tá seguindo por esse pezinho da máquina, olha. E a máquina, ela puxa direitinho, olha. Eu tô ensinando só de um lado, mas você poderia fazer uma continuação aqui no atacado, fazer assim na produção, que daria legal. Olha. Tá vendo? Olha. Eu trouxe até onde eu terminei aqui, olha. E vou fazer que ela tem que, ó. Costurar ali, ó. Tá vendo? Levanto. Olha, ela prendeu o elástico junto, né? Aqui, ó. Escapou um pouquinho, minha amiga. Foi eu que deixei, ó. Tá vendo? Ela tem que prender e bater. Por isso tem que bater direitinho aqui, olha. Que nem tá esse daqui, olha. Olha aqui, ó. Bem na beiradinha, olha. O elástico. Olha aqui o pontinho. Tá vendo que legal que fica? Então você vai fazer dos dois lados. Olha, a mesma coisa, eu peguei uma rendinha. É uma rendinha elástica? É uma rendinha. É pra lingerie, olha. Tá. A mesma medida, eu tirei, eu dividi em dois. Eu já passei, olha. Nesse caso, você pode usar... Quer ver? Eu vou mostrar nesse, no bichinho, que eu tô com uma lingerie embaixo, até que é interessante pra mostrar mesmo pra nossas amigas verem, né? Olha. Você tá vendo? Como fica, olha. A parte de baixo, que pediram que eu mostrasse, fica embaixo. A parte do velcro áspera, ela é na barriga. Olha, as costas é o macio. E eu usei o outro elástico, que é muito usado em sutiã ou calcinhas femininas. Olha aqui, ó. É a mesma forma. Eu costurei. Eu primeiro fiz uma costura aqui, depois eu prespontei. Olha aqui, ó, como fica o acabamento, olha. É um serviço perfeito. E eu quero que as nossas amigas ganhem muito dinheiro com isso também. Olha. Nesse caso, você vem aqui... É o aventalzinho, essa parte? Aqui é uma calcinha também. Ah, calcinha também. É a calcinha também. Porque eu tô ensinando a calcinha. Mas, olha, aqui agora é só bater uma costura. Eu poderia usar um zigue-zague, qualquer outro ponto. E eu queria falar também pra nossas amigas, enquanto eu vou fazendo aqui agora, olha, eu vou fazer agora o zigue-zague. Eu posso usar o de três pontinhos, que é o cinco, olha. Um, dois, três, quatro. Olha. E só vou costurar. Ele já vai fazer os três pontinhos, olha aí. Tá vendo? Ela vai fazendo, pregando os três pontinhos. Ela é uma máquina super completa dentro disso. O acabamento fica diferente? Fica. Três pontinhos. Eu vou mostrar já, olha, porque a gente tá com um pouquinho... Olha, fica diferente, é o três pontinho muito utilizado. Fica bem bonito, hein? Fica bem diferente, né? Pra nossas amigas, aqui, olha, se ela tiver dúvida, que me... Ah, é uma dúvida que tiveram. Se poderia fazer a etiqueta... Com dois nomes dentro de uma fita de cetim. Eu não tinha fita de cetim, então eu fiz numa fita de gorgurão. Como essa daqui, eu tô usando a SQ9000, e ela tem também a fonte de... Aqui, olha, tem uma fonte de letras, tá vendo? Ela tá com o número três. Eu venho aqui, olha, é que me pediram isso, gente. E a gente tenta fazer o máximo pra orientar nossas amigas. Olha, eu venho primeiro aqui, eu escrevo o Carol, aqui eu zerei, olha, eu venho aqui, olha, no 3, no mais, no A, zero, ó, K, o R18, você tá vendo, olha, o e mais um. E o L? Carol, não, o, eu 15. Aqui, e o... Já tava no L, já. Ah, tava no L? Eu já tava... Não, não, eu errei. E o L, o L, é porque aí, senão eu me confundo toda. E o 12, olha, venho no menos, olha, primeiro você vai escrever Carol, né? Aí depois você vai apagar e fazer o pet embaixo. Bom, Cissá, vai ter que ensinar na próxima aula, agradeço a sua participação com a gente, agora é a hora de consagração com o padre Joãozinho.